Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta com o nosso vídeo de Andrés. Peço perdão por não estar postando na quinta e se na sexta. Estou finalmente de férias, graças a Deus. Mas ontem eu não estava, foi o último dia do período. E, você sabe, né? Essa semana toda, muito, muito corrida. E, graças a Deus, deu tudo certo. E vamos que vamos agora, tá? Postando os vídeos aí regularmente. Eu espero que vocês compreendam. Então, vamos que vamos separar uma partida bem interessante. Jogada entre Wesley Soul, Magnus Carlsen, no Noé Chess 2018. Que, por sinal, já acabou. Mas essa é uma partida do round número 6. Que eu acredito que vale a pena a gente dar uma comentada. Aconteceu dia 3 de junho desse ano. E vamos lá. Wesley Soul, que... Antes dessa partida, nunca tinha vencido Magnus Carlsen. Em uma partida clássica, né? Em uma partida com muito tempo. Entre os 12 jogos que eles já jogaram. E aí, vem com essa missão agora. Com as peças brancas, né? Tem uma oportunidade aí, quem sabe, de quebrar um tabu. Ele começou com D4. E aí, o Carlsen, depois de D5, C4, C6... É interessante que o Soul comentou que... Não estava esperando que o Carlsen respondesse com esse lance. Esse lance caracteriza a defesa eslava. E aí, por sinal, o Wesley Soul foi lá e foi para a variante das trocas. Com o peão, toma o peão em D5. Uma variante que é conhecida por ser bastante calma. Muito tranquila. E que, geralmente, leva a empates. Ok? Já que os dois lados conseguem um jogo bem tranquilo. Carlsen retomou. Temos o bíceps F4. Cavalo F6. Ambos os jogadores vão começar a desenvolver suas peças, tá? Por sinal, eu não sei se dá para ver daí, mas o Carlsen... Eu estou percebendo agora. O Carlsen, nessa foto que aparece aqui, parece muito o Stephen Hawking, né? O físico que veio a falecer esse ano. Enfim, está parecendo muito o Stephen Hawking. Mas seguiu o cavalo C3. Cavalo C6. Cavalo F3. A6. Até aqui, bastante padrão. Nada muito o que comentar. Torre C1. O jogo fica bastante simétrico, tá? Depois de um tempo, com o bispo F5. A ideia de ambos os lados é colocar as peças mais, ao menos, no mesmo lugar. A vantagem das brancas é que elas têm um lance a mais, né? Então, elas têm um na frente. Com E3, né? O desenvolvimento é mais rápido. Com C8, as negras estão com um lance atrasado. Então, o bispo E2, E6, para retirar o bispo de casas negras. E aqui, depois de Rock, o Carlsen vem com um lance um pouco diferente, né? Um pouco mais raro, o cavalo D7, tá? O lance mais jogado, até então, é bispo D6, tá? Que também leva linhas de empate, linhas bem igualadas, depois da troca de bispos, né? Ambos os lados ficam com um jogo muito tranquilo. Mas, voltando aqui, seguiu o lance cavalo D7. Beleza, ok, Carlsen. Temos cavalo A4, já é bem típico, né? Nessas linhas, o cavalo das brancas vir parar aqui na casa C5. Ao mesmo tempo que também é bastante típico, o cavalo negro, muitas vezes, vir parar aqui na casa C4. Temos bispo E7, e aqui Wesley Sow faz um lance novo, né? Ele joga o lance H3, que até então não tinha sido visto ainda em partidas de alto nível, tá? Isso que a gente quer dizer com o lance C novo, essa é uma novidade. Não é que ele nunca tenha acontecido antes, é que em partidas clássicas, né? Principalmente de alto nível, é um lance teoricamente novo. Aqui nessa posição, bem, como é um lance teoricamente novo, então em jogos de alto nível, os dois jogadores estão aí, né? Por conta própria, tá? Não tem muita teoria em volta desse daí, né? Então, meio que é como se você olhasse pra trás, não tem no seu banco de dados, né? Posições de partidas antigas, pra você olhar e ter uma ideia. E aí o Carlsen, claro, fez um lance muito natural nessa partida aqui, é o Rock, tá? Talvez ele deva ter considerado a opção de jogar o lance G5. Olha só que é um lance interessante, tá? Por incrível que pareça, G5. E parece, né? Chega a parecer, pelo menos pra melhor, que parece muito com o que o Carlsen geralmente tem em mente, né? O estilo Carlsen de ser jogar G5, e depois que o Bispo retornasse e jogar o lance H5, né? Começando a liberar aí os piões pra verdadeiro ataque, parece um jogo interessante, tá? É perfeitamente plausível e perfeitamente possível também. Entretanto, depois de H3, tivemos o Rock, ok? A3, a ideia é você jogar o pinhão pra B4, né? Muito em breve, além de evitar que o cavalo possivelmente fosse parar em B4 alguma hora. E além disso, né? Ao jogar o lance B4, você ameaça jogar o cavalo pra C5, onde ele fica numa excelente casa. Pelo amor de Deus, um cavalo aí fantástico. E aí as negras também começam a sua manobra de cavalo com o lance cavalo A5. Olha só, jogar o lance agora, por exemplo, B5, tá? Não é muito legal. Por exemplo, pra atacar esse cavalo aqui, né? Tu pensa, ah, o cavalo tá começando a vir pra cá. Tu só vai fazer com que seja melhor ainda pra ele jogar esse cavalo C5 aqui, tá? Porque depois, por exemplo, que você tome com qualquer peça que seja, por exemplo, tomar com um cavalo, você tomar aqui o peão em C5, né? Esse peão passado aqui das brancas em C5 pode ser muito perigoso, tá? Depois de algo do tipo bispo F6, por exemplo, cavalo D4. E o jogo, né, ao longo prazo pode vir a ser perigoso. Então, por causa de A3, seguir o cavalo A5. Beleza, branca joga um cavalo C5 de qualquer forma. E aqui o Carlsen decidiu jogar o cavalo C4, colocando também um cavalo no centro. Aqui agora começam os nuances da partida, né? Olha só, não é muito possível tomar o cavalo em C5, de novo, por causa de peão, tome em C5, tá? E mesmo que você retome, você não pode retomar, tá levando um gafo aqui. Então, fica com um peãozinho aqui, né? Vantagem de espaço, muito interessante. Essa linha também, né? Muito em breve, um possível B4 aqui, né? Pra defender o peão. Então, acredito que as brancas estariam muito bem. Segue o cavalo C4, nessa posição. Ok, B4 reforçando a defesa, né, do cavalo. Cavalo tome em C5, peão D tome em C5. E aqui, né, com essa sequência de lances, o Wesley Soul decidiu entregar um peão. Não é claro, o peão não cai pra você só. O Wesley Soul com certeza viu que esse peão tava caindo. E ele fez, ó, não tem problema, eu acredito, né? O Wesley Soul olhou assim, fez, calça, eu acredito de verdade que eu tenho perfeita compensação, tá? Pra entregar esse peão aqui. E eu vou começar justamente com o cavalo D4. Tá, cavalo D4. Tô ameaçando tomar o teu bispo aqui, né? Se tu retomar de peão, quebra tudo, fica uma coisa horrível, né? O peão isolado, no meio do tabuleiro. E é muito fácil recuperar também o peão, né? Depois, por exemplo, de bispo E4. É um lance legal do Carlsen, tá? Esse lance. Porque antes de trazer o bispo de volta, né? Fazer o óbvio. Ele provoca o F3. Que, dessa forma, também deixa esse bispo um pouco chato. Né? Nunca muito legal fazer esse lance F3. E depois de bispo G6, né? Só então jogar a dama pra B3. E aí, é aquela história, né? Um peão vai cair, não importa aonde. Se você trazer seu cavalo pra cá, você tem duas peças, né? Cavalo e bispo atacando ele. Cai um peão. E aí, o Carlsen decidiu que o melhor é entregar o peão ali, né? O peão D. Pelo menos ele ficava um peão isolado lá em cima. E aí, depois disso, temos o peão de volta. Muito interessante. Nessa posição aqui, pra você ver, né? As brancas tem um jogo bem mais fluido, tá? Um jogo bem mais tranquilo. Um jogo bem mais fácil, inclusive. Aqui é praticamente natural, né? A torre vir pra casa D1 depois. O cavalo tá uma excelente casa central. E você vai começando a perceber que é difícil pra as peças de as negras até entrarem no jogo. Apesar delas terem um par de bispos, por exemplo. O Carlsen poderia ter começado a tentar ganhar um certo contra-jogo com o lance bispo G5, tá? Ele jogou o lance dama E8, mas o bispo G5 poderia ser uma tentativa interessante. Agora, por exemplo, não adianta tirar o bispo pra nenhum canto, né? Porque cairia o peãozinho aqui, com cheque, atacando rei e torre. E aí, claro, as brancas teriam que tomar. E depois que a dama tomasse, por exemplo, algo tipo E4. Você dá uma fechada nesse bispo aqui, né? Dá uma bloqueada nele. As negras poderiam jogar algo tipo torre de FD8, torre de FD1. As brancas ainda tem um jogo muito confortável, certo? Uma dama centralizada. Mas nada decisivo ainda. Embora seja bem mais fácil jogar de brancas aqui. Ok, depois de dama, toma em C4. Segue o dama E8 e o jogo começa a ir atender em favor das brancas. Com o bispo G3, lance profilático. Nem sempre é legal você levar alguma hora aqui um garfo com o peão das negras. Então, vamos trazer o bispo pra G3. E5, atacando o cavalo. Bem interessante. Agora, por exemplo, você tem muito cuidado. Nada de tomar esse peão aqui, pelo amor de Deus. Não, nada de tomar. Se você toma, tem bispo, toma esse 5. Ataca descoberta nesse bispo aqui, né? Você não vai tomar com a torre com a dama porque você perde. Então, depois que o peão tomasse, torre toma o bispo. E aí fica elas por elas, né? As negras tem até um... A pulsão começa a ficar mais simples pras negras. Então, não é isso que as brancas querem. Basta trazer o cavalo. Wesley Soar faz isso sabiamente. E aqui, bispo D8 é de novo mais uma imprecisão das negras, né? Porque permite, né? Olha só. Você pensa, ah, só eu que combato erros e tal. Claro que não. Olha só. Dama D5, né? Ela vai levando aí um ataque, dois peões. Tem que escolher um deles pra defender. Não consegue defender os dois. O Carlsen decidiu defender o peãozinho lá em cima. Então, bispo toma E5. E aí as brancas ficam com um peão a mais, né? Seguiu bispo E7, dando aquela conectada nas torres, né? Ameaçando trazer a torre pra casa D8. Beleza. Interessante. Ainda vale ressaltar que tu pensa, peraí, mas quando a dama veio pra cá, ela não atacou esse peão B4, não? Não necessariamente. Isso que é o bonito xadrez. Olha só. Dama toma B4, leva ao interessantíssimo bispo D6. E, meus amigos, esse bispo aqui vai ser um monstro. Claro, tá atacando a torre. Ela tem que sair. Torre é 8. Aí tu jogaria o que agora aqui? Fantasticamente pras brancas C6. É um lance muito interessante. Ameaçando o ataque na dama negra. E, claro, ameaçando capturar lá em cima, né? Com altas, altas ameaças. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Bem, você vai perder uma torre, né? Vai ficar com uma vantagem muito decisiva. Porque, por que pareça, pode ser melhor, né? Tomar aqui, enfim. O bispo captura. Você captura a dama aqui. Tá caindo uma torre no mínimo, né? Então, as brancas venceriam. Caso as negras tomem aqui, tá? Preste ter muito cuidado. Ok, seguiu o bispo A7. Dama D2. Defendendo o peão lá em cima em B4. Peão em B4. Vem torre de FD8. Bispo D6. Bloqueia. E instala um bispo excelente. E, claro, ainda é ameaça, né? Uma hora, porque esse bispo aqui está sendo atacado uma hora. Então, pode vir a ser decisivo depois, né? Pode vir a ser ruim para as negras. Ok, temos o bispo F6. Nada de trocar bispos alguma hora. Fora de cogitação. Se as negras têm alguma esperança, é com um par de bispos. E aqui é 4. Claro. Uma hora ou outra esse lance tem que vir, né? Dar uma fechada nesse bispo aqui. Além disso, o jogo é muito mais simples, né? As peças brancas parece que tem a casa exata já para elas. Esse bispo é fantástico. Então, não tem muito o que fazer. As negras jogam H6. Cavalo D4. Eu gosto muito dessa ideia do Wesley Soul. Permitindo que as negras capturem aqui, né? E que fiquem bispos de cores opostas no tabuleiro. É uma ideia interessante. E qual o porquê por trás, né? Porque não é sempre que bispo de cores opostas vai levar para o empate. E é isso que faz um grande jogador. Ele sabe, ele reconhece. Quando uma coisa é boa é ruim. Olha que interessante. É muito instrutivo isso. Depois de torre E8. Torre de F1. Rei H7. G4. Olha como o Wesley simplesmente começa a avançar os peões. E como o Carlsen não consegue fazer nada. Absolutamente nada para parar os peões. Tipo F6. F4. Dama C6. F5. O bispo tem que vir para F7. H4. Olha isso. Aí tu pensa. Mas não está expondo o rei não. Tá. Pode ser até que esteja sim. Mas olha como esse bispo e essa dama muito bem colocadas. Eles praticamente fecham a posição. Não tem como as negras trabalharem aqui. Vai ser trabalho em conjunto. E é aí que entra justamente essa coisa de bispo de cores opostas. Com todas as peças pesadas no tabuleiro. Claro. É muito importante que a dama e as duas outras torres também estejam no tabuleiro. Nesse caso. Temos torre A8. A ideia é quem sabe trocar os peões aqui. Ativar a torre. Torre C2. A5 como a gente disse. E aqui o gran finale. G5. Começando a querer abrir tudo. Bispo H5. Claro. Era ameaçado aqui o cheque. Para ganhar o bispo. Então bispo H5. G6 cheque. Talvez não seja a forma mais simples. Mas é uma forma interessante de vencer a partida. Rh8. B5. É um lance fantástico. Eu acho muito muito esses lancezinhos pequenos. Sutis que levam a vitória. B5 é um lance muito interessante. Ele pensa assim. Ah melhor que eu entregue um peão. Do que por exemplo. Deixar que as negras abram essa coluna. Porque se deixar. Elas abram a coluna mesmo. E essa torre que pode entrar aqui depois. Você vê bastante chata. Bastante incômoda. Então. Esse lance. B5 é interessante. Entregando um peão. Justamente para ganhar um tempo em cima da dama depois. E aqui o Carlsen. Bem. Poderia ter sido um pouco mais teimoso. O jogo da dama C6. Perdeu de imediato. Dama D7. Requeriria um pouco mais de precisão do Wesley Soul. Por causa do dama D5. Atacando o peão lá em cima. Em B7. E aí depois de dama C6. Dama D3. É o fundamental aqui agora. Não defende nesse rapaz ainda. Para ganhar um tempo aqui. Com torre B6. Que foi o que aconteceu na partida. Depois de A4. Por exemplo. Torre B6. A dama tem que vir para C8. E segue seguindo a partida com dama D5. Atacando aqui. Depois de dama B5. Torre B2. De fato. Com dama C6. Segue direto ao que a gente viu na varanda anterior. Com torre B6. Aqui o Carlsen perdeu depois de dama C8. Dama D5. Ataca o peão lá em cima. Bem. Seguiu A4 aqui. Torre toma em B7. Mas já era. Aqui agora o Carlsen tem algumas opções. Por exemplo. Seguindo a partida. Torre G8. Para defender esse peão aqui. Por que? Porque se tu jogar um lance qualquer. Tipo A3. Ah. Vou promover. Simplesmente. Torre toma em G7. Se o rei tomar. Leva mate. Em alguns lances. Então. Precisa de muito cuidado. Depois de torre G8. Seguiu C6. E aqui. O Carlsen abandonou. Por que? Para parecer. É muito forte. Esse bispo aqui não está fazendo nada. E qual é a ideia? A ideia de C6. É C7. Torre aqui. Começar a trocar tudo. E pronto. E para a vitória. As negras totalmente sufocadas. Por essa cadeia de pinhões. Praticamente não tem o que fazer. Bem. Essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tentei explicar o máximo possível. E bastante condensado. Mas mesmo assim. 17 minutos. Olha só. Bem. Forte abraço. E a gente se vê. Ou sábado ou domingo. Vou ver aí. Me digam se vocês querem sábado ou domingo o vídeo. E aí eu vou fazer o possível para apostar no dia que a maioria quiser. Forte abraço. E a gente se vê. Valeu.